No último dia 6 de outubro, os eleitores de Bebedouro votaram pela permanência de Lucas Seren, do PL, no comando da cidade. O prefeito recebeu quase 22 mil votos, o que representa 57,70% dos votos válidos. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez ao Visita na Record e parabéns pela vitória. Muito obrigado, Prasquinho, uma alegria estar aqui, podendo falar da nossa cidade para toda a região. Como é que foi receber a confiança dos eleitores para ficar lá à frente do município por mais quatro anos? Olha, é uma honra para mim continuar prefeito da nossa cidade. Eu disse para os amigos, para a família, para a nossa equipe que ser reeleito é ainda mais satisfatório do que ser eleito, porque a gente teve a oportunidade de trabalhar e teve a aprovação desse trabalho, o que aumenta também a nossa responsabilidade de continuar avançando nos próximos anos. Prefeito, a gente vai falar de alguns assuntos aqui, do que já foi feito no município também, e outras ações que vão ser implantadas, que inclusive estão no plano de governo do senhor. Vamos começar falando de saúde, saúde é um tema que demanda bastante em todos os municípios. O senhor propõe no plano de governo que vai ampliar o modelo de atendimento com horário estendido, até as 10 horas da noite, nas unidades de saúde. Como é que isso funciona hoje e como é que vai ser essa ampliação? Olha, nós já temos em Bebedouro, três postos de saúde funcionando até as 10 horas da noite. A gente percebeu nesses bairros que a população já não procura tanto a UPA, porque a maior parte dos casos pode ser resolvida ali no bairro mesmo, né? 70% das pessoas que procuram um pronto atendimento são casos leves, às vezes uma enxaqueca, uma dor de estômago, uma dor nas costas, que o próprio postinho tem condição de resolver. Então o atendimento fica mais rápido e com mais qualidade para o cidadão. Esse ano ainda nós estamos abrindo a quarta unidade. Lá, para quem é de Bebedouro e conhece a cidade, ali na região do Jardim Alvorada, por ali, nós vamos ter um postinho funcionando até 10 da noite ainda esse ano. Então vamos para quatro unidades funcionando. E a meta é chegarmos a seis unidades na cidade como um todo, funcionando até as 10 horas da noite. Que bacana, imagino que para quem trabalha ali, esse horário de atendimento à noite é fundamental. Justamente pensando nesse público, a gente percebe que a UPA é mais procurada após as quatro horas da tarde. É quando o cidadão vai saindo do trabalho, está com algum incômodo, passa na UPA. Agora ele vai ter oportunidade de ir para o próprio bairro, ali mais próximo da sua casa, ser atendido com mais eficiência. Prefeito, uma outra proposta é implantar o serviço de telemedicina agora? Isso, isso é uma tendência, já em muitas cidades, muitos países usando a telemedicina, porque não é para tudo, mas em alguns pontos ela melhora bastante o atendimento. Por exemplo, quem vai numa consulta de retorno, retorno médico. Se o médico já pediu o exame, está tudo bem, não tem nenhuma anomalia, esse retorno pode ser feito por telemedicina. O cidadão não tem que se deslocar da sua casa, ficar esperando para chegar lá na frente do médico e ele falar que está tudo bem. Então a gente quer começar a utilizar dessa maneira para as consultas de retorno, quando não tem nenhum problema, claro, só para dar um encaminhamento. Ótimo. Prefeito, vamos falar um pouquinho de educação agora, né? Que foram inauguradas unidades na região norte e agora a proposta é construir novas creches, escolas, ampliar as unidades que já existem. Sim, nesse primeiro mandato, Pasquim, nós aumentamos, fizemos duas novas escolas, Aparecida Zacarelli e o Rochim Unidade 2, as duas na Zona Norte, e 17 escolas municipais passaram por algum tipo de reforma. Agora a nossa meta é continuar reformando os prédios que ainda não passaram por reforma e construir mais duas unidades para ampliar as vagas, em especial as vagas de período integral nas creches. Perfeito, tem uma situação aqui que eu imagino que seja um marco importante para o município, que é a conclusão ali da estação de tratamento de esgoto e a cidade atinge 100% de esgoto tratado, né? Porque isso vai ter uma relação direta com a saúde, né? Sim. Ali no município. Quando é que isso fica pronto? Quando é que Bebedor atinge esse marco? Olha, a estação já está praticamente concluída, 99% da obra. Nós estamos fazendo agora a última medição para o pagamento final da empresa que construiu esse projeto e agora a gente começa já no início do ano que vem a operar fazendo os primeiros testes. Então, a gente vai ter já nos próximos meses ela operando e tratando 100% do esgoto de Bebedor. É uma obra que está concluída. Que bom, isso é ótimo também. Prefeito, no seu plano de governo o senhor disse que vai continuar com o trabalho de recapiamento da cidade, né? Já foi feito um trabalho bem grande no município e isso continua agora no próximo mandato. Sim. O recapiamento asfáltico é um grande desafio. A gente conserta um lugar, daqui a pouco tem outro, né? O número de veículos nas ruas só aumenta. Bebedor é uma cidade já que tem 140 anos, tem bairros com asfalto antigo. Então, a manutenção é constante. A gente já tem garantido para o próximo ano, para o início do ano que vem, já 3 milhões de reais que já vão ser aplicados em asfalto já no início do ano que vem, fora tudo que já foi feito esses 4 anos. E, como eu disse, uma luta constante buscando recursos e asfaltando. Asfalto é uma coisa que sempre vai demandando isso, né? Não para. Prefeito, agora no plano de governo também, né? O senhor disse que se compromete ali a avançar com obras de combate a enchentes. Isso. Tem alguma região que preocupa mais lá no município? Nós temos um ponto específico, para quem conhece Bebedouro, a Raul Furquim com a rodovia Armando Salles de Oliveira. É um ponto de alagamento no cruzamento com uma rodovia. Essa água desce toda, de maneira muito rápida e perigosa, para a Zona Norte, para o nosso Tancredão. E essa obra já vai começar também com o apoio do Estado de São Paulo. Conseguimos com o governador Tarciso. A obra já foi licitada, já existe o recurso. A empresa já esteve na cidade essa semana e a semana passada, fazendo as primeiras sondagens. E a obra começa nos próximos dias. Que bom. Bom, prefeito, agradeço bastante sua presença aqui no Visita na Record. Que sejam mais quatro anos de muito sucesso, porque acho que o principal objetivo é atender a população de Bebedouro. Com certeza, eu quero aproveitar, agradecer aos eleitores por essa oportunidade. Ser reeleito aumenta a nossa responsabilidade e vamos trabalhar ainda mais por Bebedouro. Muito obrigado a todos. Obrigado, prefeito. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.